Bom dia a todos! Estou mais uma vez fazendo um vídeo para o canal YouTube. Bom dia Jo! Estou aqui filmando a Rua Pimentel que você pediu. Essa daqui descendo por aqui abaixo. Dizem que é muito longa essa Rua Pimentel. Então é aqui para você ver o nome da Rua Pimentel. Agradeço a você Jo! Lá em São Paulo, você pediu e eu estou aqui filmando essa Rua Pimentel. Está aqui a Rua. Quero agradecer a você, a todos que estão inscritos no canal Chico com Aliança. Quero agradecer também a Nilza Barreto. Não sei onde ela mora, mas se ela ver esse vídeo ela possa dizer onde mora. Também quero agradecer a José Ferreira, enfim, a todas as pessoas que estamos aqui nessa Rua Pimentel, segundo os moradores, nesta segunda-feira, dia 6 de setembro. Começou o tempo quente. Agradecemos a Deus e a você, Jo, que mora em São Paulo desde os 13 anos. Eu quero agradecer por tudo que você está aqui mandando eu fazer esse vídeo nessa Rua, chamada Rua Pimentel, aqui na cidade de Canhotim. Há muitos anos que você saiu daqui 13 anos, há muitos anos. Perguntei os moradores e eles não conheciam. se você tiver alguma pessoa que morar aqui nessa Rua, depois você fala para mim. Então é a Rua Pimentel. Bom dia. Está aqui a menina louvando a Deus e eu estou aqui filmando. Bom dia, senhor. Então é a Rua Pimentel que mandou, você mandou filmar. Agradeço a todos que estão inscritos no canal. Dê um joinha, se inscreva. Se não se inscreveu que se inscreva. Chiquinho Aliança do canal YouTube. É muito importante para mim. Então estou descendo a ladeira. Isso é a Rua Pimentel. Um momento de agradecimento. Também eu quero agradecer a Dino da Aliança. As pessoas que moram em São Paulo, em Barrinhas, Mato Grosso, Rio de Janeiro. Também lá em Camarçaria, na Bahia, Maceió, Recife, São João, todos daquilo que eu tinha. Queremos agradecer a todos e que vocês possam fazer o melhor. Se inscreva no meu canal Chiquinho Aliança. Quero agradecer a você que está terminando a Rua Pimentel. Obrigado a todos e que possa cada vez mais melhorar esses vídeos. Quero também falar para outras pessoas que eu vou filmando a cada dia, a cada instante. Porque agora é o verão. Eu vou filmando a cada momento que eu moro no sítio. Então eu vou filmando a cada dia. Então obrigado, João. Que Deus abençoe você e toda a sua família. E nós estaremos juntos sempre. Obrigado. Que Deus abençoe. E que tudo vai dar certo em nome de Jesus. Senhor, meu pastor, nada me faltará.